E o seu nome? É Rose. Rose, Rose, quantas vezes você tem em cada mão, Rose? Em cada mão. Cinco. Cinco, então cinco são dez, é isso? Isso. Faz assim com as mãos, assim, então, Rose, por favor. Isso. Conta pra gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Sobrou um aí, Rose? Vamos de novo, vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez, dez. E esse aqui? Onze. Onze, né? É. Você acha que tá certo isso? Não. Não, né? Deixa eu ver. Faz assim, conta a você. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Vai ter igualdade. Vamos lá, Dino, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Onze. Onze. Tá certo. Tá certo. Tá, vamos lá aqui nessa... Aqui, é bem aqui. Aqui, por gentileza. Por gentileza, por favor. Vocês podem vir aqui, por favor? Isso, pode ficar aqui na frente. Mais aqui no meio. Isso, isso. Por gentileza, é isso. Vocês sabiam que vocês são privilegiadas? Porque a partir desse momento, vocês estão participando do show do milhão. Uma saúde e paz. Uhul. Aê. Pode levantar a mão. Agora é só responder. Pois é. E pergunta agora valendo um milhão. Branca de Neve tinha quantos anões? Vou te dar, vou te dar. Vou te dar você. Tudo bem. Você é uma pergunta mais... Conhece o James Bond? Conheço. Sim, claro. É o zero, zero. E quantos dias tem a semana? A última chance. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Um, dois, três, seis, oito. Oito, perfeito. Perfeito. Muito obrigado, uma salva de palmas. Salva de palmas. Tudo bem. Deixa eu perguntar aqui para você. Quais são os dias da semana? Segunda. Segunda, terça, quarta, quinta. Segunda, terça, quarta, quinta. São sete. São sete. Não, são sete. Peraí, são sete. Segunda. Segunda. Terça, quarta, quinta. Segunda. Sábado. Sábado. Segunda. Terça. Quarta, quinta. Sábado. Sábado. Está certo? São sete. São sete. Então conta, vai. Segunda. Quarta, quinta. Sábado. E depois? Domingo. Sete. Pulou um no dedo. Tudo bem, seu nome? Lia. Lia. Tudo bem, Lia? Sim. Tudo ótimo. Você é muito simpática, viu, Lia? Você também. Tá, legal. Você veio com quem aqui? Com a minha irmã. O que aconteceu? Precisa encostar. Não. Tá bom. Mas seu cabelo é tão bonito. É Ganiê que se usa? Não. Não? Neutrodinho. Deu trocinho. Mas tá tudo bem, né? Tá gostando do show? Nossa. O que aconteceu? Lia, eu já falo com você, tá bom? Posso conversar com o pessoal aqui do lado? O que é? Posso conversar com o pessoal do lado? Tá bom. Pode ir isso. Fica cada vez pior o meu cheiro, viu? Cada vez pior. Tô, tô o pó. Não, tô o pó. Se quiser, tô aqui, ó. Se quiser dormir, é só jogar no rosto. É só jogar no rosto que você dorme. Tranquilo. Se eu jogar no seu, você dorme? Não, não funciona comigo. O que é que você quer? Jogar o quê? Se eu jogar no... No seu. Não, não funciona. Não, só no seu. Quer? Pronto. Aê, pronto. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse vir é o próximo vídeo.